Marechal e Palmas se enfrentaram no ginásio Neibraga em Marechal Cândido Rondon. O primeiro gol foi contra de Matheus, 1 a 0 Marechal. Igor Mota marcou o segundo. E Felipe Melo o terceiro. Na reta final da partida, Vilela fez o quarto. Matheus Paulista descontou para o Palmas. E Lucas fechou o resultado. Marechal 5, Palmas 1. O Marechal é o segundo na tabela. O Palmas o décimo segundo.